A gente cantava todas as noites e tinha uma folga por semana. Cantava numa única casa brasileira musical naquela época, chamada Sassi Perere. No Japão eles sempre gostaram muito da música brasileira. E naquela época já gostavam. Agora então tem um monte de grupo japonês que canta e toca como se fosse brasileiro. É impressionante a musicalidade desse povo. A facilidade que eles têm de copiar. É incrível. É incrível. Eu, por exemplo, me lembro que o menino, o rapaz, o japonês, nós fomos acompanhados por músicos japoneses, o baterista, ele não falava uma palavra de português. Então nós tivemos essa dificuldade de falar um pouquinho mais rápido o andamento. Não, agora você faz mais lento, aqui você faz uma virada. Como eu era baterista, eu pude ensinar para ele. Mas a dificuldade de ele tocando ao contrário, a pulsação do tempo forte, tempo fraco no samba. E isso foi uma coisa também marcante. Ele me agradecia muito, muito. O Japão, eu sempre falo que foi um divisor de águas. Porque, imagina, você vai para o outro lado do mundo. Gente, em 1975, não era o Japão de hoje. Era um Japão bem japonês. Era um brasileiro lá. Cheio de tradição. Impressionante o que a gente aprendeu nesse sentido. Até o comportamento, você é brasileira mais folgado, mais solto. Não, a gente teve que seguir certas regras ali. Foi muito importante para nós. Nós conhecemos não apenas Tóquio, nós viajamos com Kyoto, Naro, Osaka. Vimos o Museu da Bomba Atômica. Então, foi uma experiência também enriquecedora para nós, culturalmente falando. Eu queria, fiquei curiosa justamente para saber sobre essa barreira do idioma. Como vocês faziam para se comunicar, para cantar. É, inglês. Nem todos falavam inglês. E lá quando a dona, não é bem a dona, a gerente da casa que nós trabalhávamos, eles chamam de mama-san. Então, ela havia, tinha morado no Brasil por algum tempo, e ela falava um português bem, assim, razoável. Não tinha um vocabulário muito rico, mas dava para se entender muito bem. E ela era uma tradutora nossa. E o nosso inglês também, a gente já disse, feito um curso no, como é que chama, Ibeu, no Ibeu. Então, não estava, estava bem fluente. E muitas pessoas falando inglês lá. Então, dava para se comunicar. Então, não foi complicado. Os japoneses a gente aprendeu muito pouco.